Eu acho que estas instalações não passariam em uma inspeção de segurança. Os Jedi me traíram. Traíram a República. Eles mereceram. Você permitiu que aquele Lorde Sombrio fizesse sua cabeça. Anakin, por favor! Você não precisa fazer isso! Eu precisarei de um longo ciclo de descanso depois disso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Paguei com você. Eu devia saber que os Jedi estavam tentando assumir o poder. Paguei com você. Cê se levam para o batismo, é mau. Pra mim, os Jedi são maus. Você está perdido. Vem. Vem. Vem! 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 Você subestima o meu poder! Anakim, não faça isso! Ah, Helios, não consigo nem olhar. Ah, Helios, não sinto! Ah, Helios! Ah, Helios! Não precisa terminar assim, Arakin! Não precisa terminar assim, Arakin! É o fim pra você, meu mestre! Acabou, Arakin! Eu estou em terreno mais alto! Você era o escolhido! Eu te odeio! Ali está ele! Ele ainda está vivo! Precisamos salvar os bebês! Bebês? Ela está esperando gêmeos! Separados! Deve ser! Minha esposa e eu levaremos a menina! E quanto ao menino? Para Tatooine! Para sua família! Ótimo! Onde está Padme? Receio que ela não tenha sobrevivido! Você não conhecia a força de sua própria raiva! Não! 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 Não!